Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rugem, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ao rio dos jascorventes alegram a cidade de Deus, o santuário das douradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vim de contemplar e as sobras do Senhor, porque desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujo as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudarão a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as sobras do Senhor, porque desolações tem feito na terra. Ele vai cessar as guerras até o fim da terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco.